A Hyundai trouxe essa semana uma variação esportiva do seu hatch mais vendido no país, o HB20. Mas será que é um esportivo de verdade ou é apenas um esportivo com roupagem? Isso você fica sabendo depois da vinheta. É isso aí galera, nessa semana aí como disse anteriormente, a Hyundai apresentou aí o HB20 Airspec. Esse HB20 foi baseado no conceito que foi apresentado no salão aí, acho que foi em 2014. E o carro traz aí alguns itens desse conceito, que é o retrovisor pintado de preto brilhante, as rodas aro-15 diamantadas, as pinças dele agora são vermelhas, os para-choques exclusivos, a grade que foi inspirada em formato de colmeia e externamente são apenas essas as mudanças. Internamente o carro recebeu alguns detalhes em vermelho, como no banco de couro ele tem detalhes em vermelho, a costura bordado, o nome da versão no encosto. Internamente as saídas de ar também receberam molduras com detalhes em vermelho, assim como o câmbio, a manopla aliás, e outros detalhes dentro do carro. Além disso, o painel ainda conta com detalhes em preto brilhante e cinza metálico. O motor é o mesmo 1.6 de 128 cavalos quando abastecido no etanol. Essa potência aí, a Full Power faz um trabalho bem bacana, como eu citei já num vídeo anterior, de colocar o carro no dinamômetro para ver a verdadeira potência do carro. E alguns, acho que não tem um ano atrás, a Full Power colocou um HB20 sedã automático. Ele acusou 136 ou 140 cavalos. O carro em 1.6, girando essa potência, eu acho que é super boa. Agora, em relação ao Airspec, infelizmente ele é apenas um esportivo de roupa, né? Por que eu digo isso? Porque a motorização é a mesma das demais versões. É o 1.6, 16 volvos, é o motor gama. Eu conheço muito bem a Hyundai, eu trabalhei com a Hyundai por muito tempo aí, alguns anos. Conheci o HB20, um excelente carro, o carro anda muito. O Airspec agora, ele vai ter o mesmo desempenho do que um Premium, por exemplo. O câmbio vai ser o mesmo conhecido na linha, né? O mecânico de seis marchas ou o automático de seis marchas também, que vai gerar o mesmo desempenho. O valor ainda não foi estipulado, mas o modelo vai ficar ali, acho que abaixo do Premium. Esse carro aí, na verdade, ele fica claro que a Hyundai ainda não determinou qual que vai ser a divisão esportiva da Hyundai. Ano passado aí a gente teve o Spice, foi um esportivo, com apenas de roupa também, foi produzido 8 mil unidades apenas. Eu até acho que o Spice, ele tinha mais aparência que o Airspec. Por que eu digo isso? Porque o Spice, ele tinha os spoilers laterais, né? Que ficavam bem bacanas no carro. Só que ele não tinha os para-choques exclusivos, né? O HB20 Airspec é um esportivo, apenas para completar ali a linha do HB20, né? E ele não é um esportivo que tem um diferencial, como a gente via há anos atrás, via no Gol GTI, que tinha uma motorização 2.0 exclusiva, que a gente vê no Punto T-Jet, enfim. Particularmente, eu não gosto disso. Eu acho que se o carro carrega ali o nome esportivo, versão esportiva, ele deveria trazer um diferencial no desempenho. A Hyundai deveria ter ao menos, então, se não tivesse mexido no motor. Trabalhado no câmbio, relações mais curtas, fazer o carro andar mais. Eu acho que a Hyundai pecou nisso aí. Outro pecado que eu vejo são as rodas de 15 polegadas. Até mesmo o Palio Sporting, ele tem aro 16. Para o visual do carro, ia ficar mais bacana um aro 16 ali. E faltou também, na minha opinião, algum diferencial na lateral. Porque se você olha o carro de lado ali, você não vê muita coisa diferente. Você só vai identificar que é um Rare Spec por causa das rodas. Ele não tem um spoiler, como tinha o Spy. Então, eu acho que isso a Hyundai pecou. Enfim, o motor é bem elástico. Eu gosto muito desse motor da Hyundai. Então, em questão do desempenho, eu acho que o carro é muito bom. Mas, como ele é o Rare Spec, que a gente está falando especificamente, que é uma versão esportiva. Como eu ver, ele deveria ter um diferencial no desempenho. Mas isso não é de hoje. Isso acontecia há muitos anos. Aconteceu no Maverick GT, no Opala SS, que eram os carros mais básicos com a lataria pintada. Alguns ainda tinham ali o 250S, que era um pouquinho mais apimentadinho ali, que o 400 convencional, com os tuchos hidráulicos. Mas, o mesmo motor se encontrava em outros modelos da linha. Então, não era uma coisa exclusiva. E eu acho que quem... Uma montadora que investe bastante em esportivos, assim, que eu admiro até, é a Fiat. Trouxe Tempra Turbo, Marea Turbo, No Turbo. Então, eram carros que eram nominados esportivos e tinham diferencial esportivo. A Honda, com o seu Civic SI, também. É um carro com desempenho. E por aí vai. Nos anos 90, eu gosto muito da linha Volkswagen, dos esportivos. Por quê? Porque eu tinha o Gol GTI, que era o único 2.0. Então, eu acho que a Hyundai ainda falta esse lance ainda. Poderia ter colocado um motor 2.0, ia encarecer o produto, ia. Mas eu ia fazer um esportivo digno. Ao meu ver, eu acho que agora o Airspec vai ser a divisão esportiva do HB20. O carro tá bacana. Eu gosto muito de carros de séries especiais, assim, que tem alguns diferenciais. Mesmo que seja só de aparência, eu acho muito legal. Por dentro, os diferenciais dele, eu acho que ficou bem legal. Como eu citei anteriormente, ele vai ser apenas um esportivo com home pad esportivo. A Hyundai ainda não trouxe nenhum esportivo mesmo. Eu ainda acho que ainda vai ter um 1.0 3 cilindros turbo, porque quando eu trabalhava com a Hyundai, eu tive informações disso. Possivelmente esse ano. O Airspec tá chegando na segunda quinzena de fevereiro. Ele vai vir em três, quatro cores. Vermelho, azul, branco e, se não me engano, é prata. De modo geral, o carro ficou um modelinho aí bacana. Mas é aquele modelo que se você espera uma esportividade, parta pra outro. Porque ele vai ter o mesmo desempenho que 1.6 com as mesmas configurações da linha HB20. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais vídeo. Curta, compartilhe. Parceria, só entrar em contato. É isso aí, moçada. Valeu, obrigado por assistir e até semana que vem.